Salve, salve galera, estamos aqui em... Água de São Pedro, não, em São Pedro, São Paulo Eu já estou errando já, meu amigo Marcel aí, ó, manda um alô para o Batman Fala aí Batman Vamos dar um rolê aqui, vamos estar filmando o evento aqui, vamos dar uma olhada aqui como é que está a situação, né A galera está chegando aqui ainda, olha uma índia antiga ali, Marcel, ó Tem muita pra caramba, vamos estar filmando o evento aí para vocês, dando uma olhada aí, vai estar aqui em São Pedro As motinhas BMW, V-Storm A big trail aí, ó, rasgar a KTM Ardeio, isso Pena que esse ano não tem dinamômetro É só que daí não pode ser nada Sim Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Olha que triciclo louco, velho. Guardião.